Eu misturei a sarradinha Eu quero ouvir, quero ouvir, hein? Vou desafiar todas elas Todas elas que gostar De sarrar, meus amores Todas elas que gostar De dançar, eu tomo, tomo Todas elas que gostar De você, eu tomo, tomo Quero ouvir, quero ouvir Quero ouvir, quero ouvir E quem tá feliz em Salvador Avisa aí, faz barulho nessa zorra! Vem que vem! Eu misturei a sarradinha Junto com a tomatoma Sarra, toma, sarra, toma Sarra, toma, sarra, toma Deixa no balão se vem Sarra, toma, sarra, toma Sarra, toma, sarra, toma Eu disse sarra Sarra, sarra Sarra, imagine no verão Sarra, sarra Sarra Eu vou desafiar todas elas Todas elas que gostar De dançar Todas elas que gostar Atenção, atenção, Fute Nova Prepara pra subir Salve do Mananço! Todas elas que gostar De fazer Quero ouvir, quero ouvir Quero ouvir você fazer Quero ouvir, quero ouvir E quem tá solteiro E tá feliz Faz barulho e avisa Eu misturei a sarradinha Junto Sarra, toma, sarra, toma Sarra, toma, sarra, toma Sarra, toma Quem é que é isso, hein? Sarra, toma, sarra, toma Sarra, toma, sirva, toma Oi Sarra, toma, sarra, toma Deixa o balanço, vem Eu disse sarra Oi Sarra Oi Sarra E aí, sorra E aí, sorra E aí, sorra